Música Bem-vindo às Ilhas Caimã, uma colônia britânica que acabou de conquistar o título de o melhor destino no Caribe pelos leitores do TripAdvisor. Este pequeno arquipélago de três ilhas reúne praias e sol o ano inteiro. Um mar absolutamente maravilhoso, na melhor infraestrutura e qualidade de vida de todo o Caribe. É a união perfeita entre a natureza e lifestyle cosmopolita. E tudo isso a apenas uma hora de Miami, com muita segurança. Música Eu estou num parque de golfinhos. O Alan é brasileiro, diretor de marketing do Dolphin Cove. E aqui a diferencial desse parque é que os golfinhos ficam no habitat natural, eles não ficam em tanques. Quantos golfinhos vocês têm aqui? Fala um pouco desse parque. Então, a gente tem seis golfinhos aqui. Todos eles vieram da Jamaica, são três machos e três fêmeas. Música Quais cuidados que eles têm aqui? Então, eles têm todo o cuidado médico necessário. Exame de sangue feito todo dia. Eles fazem ultrassom quase toda semana. Então, eles são reis aqui. Eles são tratados como reis. Eles são as estrelas daqui. Música A maioria dos hotéis em Gran Caimã fica na famosa Seven Mile Beach. E hoje nós vamos mostrar o mais sofisticado deles, o Hitz Calton. Música Esta é uma das melhores suítes do Hitz. Custa 4 mil dólares na alta temporada. E se você fica aqui, tem direito a um assistente pessoal que providencia tudo o que você precisar. Só a varanda de um dos apartamentos tem cerca de 70 metros quadrados. Mas o melhor é a vista. Imperdível. Música E dá pra relaxar fazendo um tratamento no Silver Rain Spa, que usa somente produtos da exclusiva marca suíça La Prairie. É nesse lugar clean, refinado, com atmosfera gostosa, que tudo começa. Eu recebi minha roupão agora. Vou começar minha massagem. O tratamento dura entre 60 minutos e 90. Música Ainda no Hitz Calton fui conhecer o melhor restaurante da ilha, o Blue. O Carpacho é uma das insígnias do restaurante. É uma combinação bastante única, porque os elementos são muito simples. É atún, mas o atún tem que estar muito fresco e tem hígado de pato. E abaixo tem uma tostada muito fina. É o melhor exemplo do que é o restaurante. É muito simples, mas o sabor é impressionante. Música 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 Música